Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo, que hoje vai ser entre o Poco M5 4G versus o Poco M3 4G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, então ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumida de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. Para dar início nesse vídeo, os dados técnicos do Poco M5, ele vem com um sistema operacional Android 12, um processador Octa-Core 2.2 GHz, um chipset MediaTek LG 99 e vem na versão 4 ou 6 GB de RAM. No Poco M3, ele tem um sistema operacional Android 11, um processador Octa-Core 2.0 GHz, um chipset Snapdragon 662 e vem na versão 4 GB de RAM. No Poco M5, ele tem uma memória interna de 64 GB ou 128 GB, um expansivo de até 1 TB e um cartão de memória. No Poco M5, ele tem um peso de 201 gramas. No Poco M3, ele tem um peso de 198 gramas. No Poco M5, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas, sua HD+. No Poco M3, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas, sua HD+. no Poco M5, ele tem uma tela de 90 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 5 MP. No Poco M3, ele tem uma tela de 60 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 8 MP. No Poco M5, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. Já no Poco M3, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No Poco M5, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 50 MP, a macro de 2 MP e a sensor de profundidade de 2 MP. No Poco M3, ele também tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 48 MP e a sensor de profundidade de 2 MP. A macro de 2 MP. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos especialmente para você, link na descrição, com promoções, oferta e desconto, para você comprar de forma segura e barata. E você comprando pelo nosso link da Amazon, qualquer produto que você queira, você vai estar ajudando e ajudando muito o nosso canal. É só você clicar no link da descrição e conferir todas as ofertas, promoções e desconto. E para dar continuidade nesse vídeo, no Poco M5, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 18W carga rápida. No Poco M3, ele tem uma bateria de 6.000 mAh e um carregador de 18W carga rápida. Já no Poco M5, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. No Poco M3, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e só um estéreo com alto-falante duplo. No resultado desse comparativo, entre o Poco M5 versus o Poco M3, o Poco M5 é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente, pode deixar aí no comentário e coloco o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo. Eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.